Bebê, Finn, Bebê, Finn Bebê, Finn, Bebê, Finn A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha senhora Construa com madeira e barro Madeira e barro Madeira e barro Construa com madeira e barro Minha senhora A ponte de Londres Está caindo, está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha senhora Construa com madeira e barro, madeira e barro, madeira e barro Construa com madeira e barro, minha senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha senhora Pá, 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 pá Cai, 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 cai A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha senhora Construa com madeira e barro, madeira e barro, madeira e barro Construa com madeira e barro, minha senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha senhora Ba, 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 ba Está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha senhora Construa com madeira e barro, madeira e barro, madeira e barro Construa com madeira e barro, minha senhora Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Mais uma vez! Cai, 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 cai Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, minha senhora Aperte o botão e inscreva-se!